Esse é o Ancapto e nós vamos falar agora sobre o desespero da imprensa petista que já está apelando para colunas desse tipo aqui. Tem dias de civilidade, o senhor Conrado Hübner Mendes, que é professor de Direito Constitucional da USP, ele fala, não, o governo Lula está uma merda, a economia está vazando, está destruindo tudo, o desemprego batendo lá no alto, mas pelo menos a gente conquistou a civilidade. Temos que lembrar que a gente precisava do Lula para conquistar a civilidade. Vamos entender o nível de desespero desse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Carla, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O senhor Conrado Hübner Mendes, não sei como pronuncio o nome dele, disse aqui que, olha só, a erosão democrática precisa da nossa preguiça. O Brasil estava preguiçoso, por isso que deixou o Bolsonaro subir no poder, né? E não, não podemos aqui. O processo de autocratização do governo Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez de autocrático? O fato de alguém fazer algo que você não concorda, não significa que ele seja autocrático. Esse é o tipo de pensamento autocrático, que a pessoa faz alguma coisa contra aquilo que eu quero, eu não aceito, eu entendo isso como uma ditadura, como coisa autocrática. Ele fala aqui, mostra, olha só que bonito, a cerimônia do Lula, nem sei qual cerimônia é essa daqui, olha que coisa civilizada, nós recuperamos a civilidade, né? Agora, o ponto que eu quero fazer nisso aqui é lógico, é um absurdo. O cara é um lulista, está passando pano para o líder dele lá, isso é irrelevante. O ponto que eu quero mostrar, para chegar ao ponto de uma pessoa escrever um negócio dessa, é porque o desespero interior dela deve estar tão grande, desespero de ver como é que a coisa está dando errado, como é que está falhando o governo Lula, está tão grande o desespero, que ele se vê obrigado a escrever, não, não podemos esquecer da civilidade. A civilidade, olha só as pessoas sentadinhas, bonitinhas, o Bolsonaro não tinha isso, o Bolsonaro todo mundo ficava levantando, tampando merda um no outro, jogando pedra, era uma festa dos macacos, uma coisa louca com o Bolsonaro, agora com o Lula todo mundo civilizado, olha que coisa bacana, os 100 dias de civilidade, olha o que o cara está dizendo aqui, né? Olha o desespero dele, porque a verdade é a seguinte, que civilidade, o Lula errou em tudo, inclusive na civilidade, o Lula começou já criticando instituições democráticas, quando o Bolsonaro criticou alguma instituição democrática, teve até processo contra ele no STJ. O Lula criticou a independência do Banco Central, repetidamente criticou o presidente do Banco Central, uma independência do Banco Central que foi aprovada no Congresso, que foi validada pelo STF, que está tudo de acordo, que é a melhor prática reconhecida nos países democráticos, mas o Lula pode atacar, o Lula não tem problema de atacar as instituições, segundo o pessoal da imprensa, né? Outra coisa, os deputados estão levantando, se o Lula está barrando projetos de Bolsonaro por puro revanchismo. Que veja, que Lula iria revogar alguns projetos de Bolsonaro é óbvio, porque eles têm posições políticas diferentes, né? Os eleitores de Bolsonaro querem uma coisa, os eleitores de Lula querem outra. Então é natural que houvesse alguns projetos que fossem revogados, ou coisas que forem mudadas. A gente vai ver isso acontecer de novo em 2026, quando voltar a direita para o poder. Vamos revogar também essas besteiras todas feitas pelo Alckmin e pelo Lula. Mas a questão toda é a seguinte, o que o pessoal está observando é que tem um monte de decreto do Bolsonaro que não precisava ser cancelado, que não estava em desacordo com a linha que o Lula está seguindo para o Brasil. E, no entanto, muitos foram cancelados por puro revanchismo. E isso é o que o senhor Rubner chama de civilidade? Você cancelar projetos só porque não está com o nome do Bolsonaro, então não pode, né? Lembrando que todos os maiores ganhos que o Lula fez nesses primeiros 100 dias dele foram programas de Bolsonaro com nome novo, ou melhor, com nome antigo de antes de Bolsonaro assumir. Porque, lembra, quando o Bolsonaro entrou, ele manteve o nome Bolsa Família. Por que ele ia mudar o nome? Continuava o mesmo programa, foi só depois da pandemia em que ele fez várias alterações no programa, mudou o patamar, né? Lembra, o Bolsa Família pagava 190 reais por mês por mulher, agora foi para 600 reais, ele fez toda uma remodelação do sistema, mudou um monte de critério, e aí ele deu um outro nome, o Auxílio Brasil. O Lula, quando entrou, mudou o nome de volta para o Bolsa Família, mas não mudou nada. Ficou o mesmo programa do Bolsonaro, o Auxílio Brasil, só com o nome de Bolsa Família antigo, né? Isso aí foi uma das conquistas do Lula. Botar nome velho nos programas novos do Bolsonaro. Mesma coisa com a Casa Verde Amarela, que voltou a ser Minha Casa Minha Vida, no final das contas, sendo que não mudou nada em relação ao programa anterior. Puro revanchismo. Repara, nem Bolsonaro fez isso. Bolsonaro deixou o Bolsa Família. Para que ele iria mudar de cara? Isso não tem ganho nenhum para as pessoas, não mudou nada no programa num primeiro momento, né? Outra coisa, isso aqui é civilidade? Um presidente da república que fala publicamente que tem interesse em fuder com o Moro, um senador eleito pelo congresso, e que, a gente sabe, tem uma disputa entre ambos sobre a questão da Lava Jato e coisa e tal, mas uma disputa que está clara para a maior parte dos brasileiros, favorável à Lava Jato. O Lula é um corrupto. Todo mundo sabe que ele é um ladrão corrupto, né? E aí o cara vem com essa, não que eu vou ter que fuder com o Moro. Isso é civilidade. Civilidade nota 10. Voltou a civilidade no Brasil. Que eu me lembre, eu nunca vi Bolsonaro perseguir ninguém dessa forma. criticava muito o Lula, é verdade, como é perfeitamente justo, mas dizer que queria fuder com alguém, eu nunca vi Bolsonaro fazendo isso. O que o pessoal chama de civilidade é isso, né? E agora também ele está falando que foi proibido de mencionar a coisa e o coiso, né? Parece que, como era de se esperar, alguém lá na equipe do Lula deu um cutucão nele e falou, Lula, você está falando merda, você está jogando sua reputação, o pouco que restou da sua reputação, você está jogando ela no lixo, porque você está deixando claro que você está num regime de vingança, né? Você voltou pro poder com uma sede revanchista. Que não é isso que o Brasil quer. O brasileiro não quer a revanche do Lula. Só os petistas querem a revanche do Lula. Só o próprio Lula quer a revanche do Lula. O brasileiro está preocupado com o futuro. Quer ver qual é a solução que o Lula vai dar pros problemas do Brasil. Como que o Lula vai fazer pro Brasil crescer, pro Brasil realmente se desenvolver, né? E não é isso que o Lula está fazendo. Até aqui, o que o Lula fez foi só voltar pro passado. Só tentar se apegar ao que tinha no passado, como se tudo que aconteceu desde que ele saiu do governo fosse um acidente de percurso. Não foi. Não foi um acidente de percurso. A sociedade brasileira evoluiu. A gente vive hoje num mundo diferente daquele mundo que existia no final do governo Lula. Não perceber isso é um erro gravíssimo do Lula que está levando a esse problema dele. Ele está ficando cada vez mais exposto como um idiota completo que é, né? E como se não bastasse já queimar o filme internamente completamente, ele acabou queimando o filme externamente também com essa fala absolutamente porca contra o Zelensky. É um caso clássico de gente que não sabe o que fazer. Não tem ideia do que está acontecendo na Ucrânia. Só está falando besteira como se fosse ah, não vamos fazer a paz vamos conversar e coisa e tal como se fosse alguma coisa simples e que tivesse ao alcance dele resolver alguma coisa. Uma idiotice completa e não é a primeira vez que o Lula o Lula tem uma certa megalomania de achar que ele resolve os problemas. Isso é extremamente perigoso por dois motivos. Primeiro porque não ele é um idiota completo ele não sabe fazer porcaria nenhuma a não ser roubar. E segundo porque esse cara está na presidência do Brasil ou seja, vai jogar todos nós nessa canoa furada do idiota com iniciativa. Tu conhece o problema do idiota com iniciativa? Pois é, é um problema grande. Quando o cara é idiota é melhor que ele não tenha iniciativa que ele fique quietinho no canto dele porque assim ele atrapalha menos. Mas quando você tem um idiota com iniciativa aí você tem um problema, cara. Porque aí você chega na situação que o Lula está aqui achando que sabe fazer as coisas mas só fala merda só prejudica tudo. E é bem nesse nível aqui que vem essa outra coluna do Bernardo Mello Franco que não tenha dúvida. Também é esquerdista está colunista do Globo e coisa e tal. Mas ele fala ele fala a real ele não esconde o que o senhor Conrado Hübner tentou esconder aqui. O Lula está tentando reviver o otimismo no governo dele mas não está conseguindo está com muitos problemas nesse terceiro mandato. E aí ele chega falando aqui da entrevista que o Lula deu que foi justamente a entrevista em que ele falou essa besteira do Zelensky que ele falou o seguinte olha só ele queria ser um vendedor de otimismo e coisa e tal enquanto estava falando do país ele não sabia o que falar porque ele não sabe como resolver o problema do Brasil. Aí que falaram da Ucrânia e por isso que ele começou a falar da Ucrânia como ele não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo lá aí ele se acha é o cara é o típico idiota com iniciativa o cara se acha que não agora esse assunto que eu não entendo eu sei falar vou falar um monte de merda aqui e daí o que o cara falou aqui curiosamente o presidente pareceu mais confiante no fim da guerra do que na solução dos problemas dele mesmo ou seja ele está confiante porque ele não sabe do que está falando é a única fonte da confiança nesse assunto dele e o pior isso daí queimou a imagem do Lula lá fora para quem não está entendendo quem não está acompanhando as contas do pessoal que entende lá fora muita gente estava com a imagem terrível do Bolsonaro por quê? porque a imprensa brasileira ficou quatro anos batendo no Bolsonaro tratando ele como se fosse um ditador uma pessoa terrível que come criancinha que espanca mulher e não sei o que lá tudo que você pode imaginar de crítica injusta contra Bolsonaro a imprensa brasileira propagou lá no exterior então a visão das pessoas lá no exterior sobre o Bolsonaro é a pior possível o pessoal estava com esperança que o Lula não o Lula é o anti-Bolsonaro vai resolver os problemas e eu avisei desde o início essa história não o Lula é muito pior do que o Bolsonaro o Lula não é o anti-Bolsonaro o Lula é uma coisa uma coisa podre que as pessoas que não conseguem uma alternativa ao Bolsonaro colocaram no poder no Brasil só tem esse motivo para o Lula estar no poder no Brasil é porque a elite política brasileira queria uma alternativa ao Bolsonaro mas simplesmente não tem ninguém ninguém aí a única alternativa que eles fizeram foi dinamitar toda a política brasileira botando essa coisa como presidente enfim aqui está o claro é isso que mostra o nível de problema que o Lula tem não são 100 dias de civilidade são 100 dias de desespero da esquerda e pode se preparar a esquerda vai piorar muito ainda mas daqui a pouquinho o impeachment chega obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí